Sefe bancada Freitilin Francisco Miranda Branco atua questão ne relaciona a publicação, notícia e a ZMTV nebe ratetem, líder nacional que irá laxanã na Guzmão, halau a ação caridade para povo. Tiro Francisco Miranda Branco publica a notícia nebe usa-lhe a fua a ação caridade, ba líder nacional, hanessan sanã na Guzmão ne, la merece, tambali fua na ação caridade ne significa líder nacional halau esmola. Solidaridade, mas vai-vai ne dejan caridade, caridade ne de e esmola, esmola, ne be iteva foi esmola e é solidaridade, nem a kanoi li a fua a serrana e te tem que utiliza la luz. Solidaridade, a solidaridade, a solidaridade, a solidaridade, a solidaridade. Solidaridade, mas bem, a línguagem não é aquela luz, caridade, caridade não é de fua a esmola, então é de fua a esmola, então é de líder, é de cair o continente clero, é de desenvolver, é de povo, se Jacobs, tem que utiliza a comunicação e naществ e para a exceção rara-esmola e pertence as pessoas que ganham a S sécurité maior, e se caro a solidaridade não é de fazer confiança, não é de fua, não é de fua a esmola, é de fua, é de confiança é de senão, Ação de solidariedade, líder nacional Xanana Guzmã União, reta o suporte que se timorão balu, se não a presença, se não a necessidade básica para o povo. Ação de solidariedade, líder nacional Xanana Guzmã União, reta o suporte que se timorão balu, ação precisa, nem os moçanãs não. Ação de solidariedade, líder nacional Xanana Guzmã União, reta o suporte que se timorão balu, ação de solidariedade, líder nacional Xanana Guzmã União, reta o suporte que se timorão balu, ação de solidariedade, ação de solidariedade, ação de solidariedade. Enquanto durante a linha líder nacional, Cairala Xanana Guzmã União, visitam no município Guzmã União, reta o suporte que se timorão balu, reta o suporte que se timorão balu, ação de solidariedade para o povo. Celestina Telles, Anisaito Leite, GMN.